Você que é proprietário de uma Xinerai Discovery e já procurou peça para tudo que é lado, inclusive no céu, você não procurou aqui no Guarani Auto Peça. Então vamos lá, peças para a Xinerai Discovery, temos essa moto aqui, baixada de leilão, somente para retirada de peças, não pode ter circulação dela. A gente vende peças ou inteira, mas é vedada a circulação em via pública. Você que está em procura da relação coroa-corrente-peão da Xinerai Discovery, produto usado, original, como segue a demanda dos nossos produtos, você encontra por R$ 150,00 no Guarani Auto Peça. Ficou interessado? Entre em contato já através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 9627, 6566. Lembrando que abaixo de todos os nossos vídeos você encontra um texto de descrição, nele contém o link de vendas e acesso às redes sociais do Guarani Auto Peças. E para você que não é inscrito ainda no canal do Diego, se inscreva a partir de agora, deixe seu like, compartilhe e assine as notificações. Dessa forma o YouTube entenderá que o conteúdo foi muito bom para você e sempre que tiver uma novidade disponível para venda, você vai ser informado.